Eita, salve família, seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo, é isso mesmo daquele joguinho que vocês se amarram Então galera, alguns dias atrás eu postei aquele vídeo aí, meio indeciso, se eu voltava ou não voltava E tipo assim cara, a resposta foi muito boa, vocês querem que eu volte assim 100% Então vamos lá, esse vídeo aqui é pra estar conversando um pouquinho a respeito sobre isso com vocês, beleza? Aqueles problemas que eu falei de não estar pegando no emulador, isso realmente atrasa muito trazer conteúdo pra vocês Porque o meu celular não é bom pra estar gravando Então tipo assim, vou estar combinando alguns dias de estar trazendo conteúdo de NXB pra vocês aí no canal, beleza? E também eu preciso de um feedback de vocês, do que vocês querem que traga no canal, beleza? Um exemplo, Attack, Mission, Atan, Sun, beleza? Sendo que como eu estou no celular, não vai dar pra fazer live, né? Eu queria estar trazendo live pra vocês também, mas não vai dar Mas a medida que o tempo for passando aí, se eles atualizarem o meu modo e estiver pegando lá Eu vou estar melhorando o conteúdo aí de NXB pra vocês, beleza? Mas eu preciso desse feedback de vocês aí, do que vocês querem que traga aí do conteúdo do NXB pra vocês no canal Se é o Attack, Mission, se é a Sun, se é a volta das análises, né? Que vocês curtiam demais, beleza? Então é isso aí, beleza? É isso aí que eu queria falar E outra coisa também, cara Tá muito difícil estar pegando aí, velho Essas Kunai, velho Eu não estou conseguindo de jeito nenhum Eu não sei se eles diminuíram o Hater Se eles mudaram a forma Porque na época que eu fazia a Tan, cara Era bem mais fácil dropar aí as Kunai, velho Eu não estou conseguindo pegar quase nada, velho Então, tipo assim, se alguém conhecer aí algum macetinho Ou alguma forma mais fácil Passa a Kau aí, beleza? Tamo junto E quem tiver uma guilda ativa aí de BR Só fala aí que eu estou entrando também, beleza? Vou estar... Estou precisando de guilda também, né? Então eu preciso estar entrando aí em uma Então eu vou entrar nas duas inscritas aí, beleza? Então quem tiver uma guilda boa aí, ativa de BR Só colocar aí que de repente eu entre nela, beleza? Então vamos lá fazer uma Tanzinha aqui, beleza? O que eu tinha para falar, eu falei E é isso aí, mano Eu acho que aqui eu vou com o Shisui mesmo Vou com o Shisui Porque na minha época o meta do jogo era o Itachi O T-Hai, versão... É... E aqui está sendo o... No caso aí o Shisui, né? Então vamos ver aí como eu posso aí Estar me desenvolvendo nessas questões aí Da... Da espumada Porque eu perdi... Deixa eu diminuir um pouquinho Eu diminui... Eu perdi muito evento Eu perdi muito evento aí do NXB, cara Então eu perdi muito evento do NXB e... Minha conta pode ter sofrido um pouco Minha conta pode ter sofrido aí um pouquinho Pode ter ficado um pouquinho fraco Entendeu? Mas mesmo assim eu acho que... Que dá para jogar de boa Entendeu? Então eu vou estar tentando trazer Minha próxima partida para vocês Um pontinho, beleza? Mas não deixe de passar esse feedback para mim não, galera Do que vocês pretendem aí E de como que eu vi no canal Procando e baseando no que vocês querem E fazendo, beleza? Eu acho... Eu acho legal o... Os ataques místicos, né? Deixa eu ver o que mais As análises também eu procurto bastante fazer E tem... E seria bom porque tem bastante pessoal E tem... Eu acho que seria o... Fazer as análises de volta É uma pena não estar pegando emulador Que me facilitava bastante, né, cara? Aqui vai ser dose, velho Previsar no celular Jogar para o computador Minha internet não é Não é aquela, né? Então... Vai ser complicado, mas... Como vocês tiveram um... Um feedback muito bom, cara Porém, eu não tenho que dizer nada Então, eu vou tentar... Eita, meu Deus Eu vou tentar e estar fazendo conteúdo para vocês Beleza? Então, eu não souber Na forma mais fácil de estar conseguindo essas cunai aí, mano É... Criar outra conta secundária Para baixar os cernamãs Sei lá, mano Como é que eu? Dá o papo aí Passa a calma Para... Ué, cadê o outro, mano? Ah, o cara foi lá Então, eu vou ver o outro Olha aí Olha onde que o cara me jogou, mano Que beleza Eita, vamos lá Manda ajuda de vocês E deixa o feedback aí, beleza? Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Fui Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!